Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vim trazer, vocês estavam ansiosas, né? Hoje eu vim trazer a coleção nova de Henrique, vim trazer alguns modelinhos diferentes, vieram cada um que vocês não tem noção, gente. Henrique entrou o ano com tudo, porque está tudo perfeito. Vou mostrar todos para vocês, tentar ser mais breve. E também já vou passar aqui algumas informações também para vocês. Primeiro, já vou falar que quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá certo? A gente vai ter fornecedor aberto aqui no canal, gente. Então, vocês aí que estão querendo começar ou que já vendem, que tem loja e gostam de fornecedores, teremos aqui no canal também fornecedores maravilhosos abertos, tá certo? E também já deixa o like para ajudar o canal e comenta aqui embaixo. Vamos lá. Henrique é o fornecedor, né? O dono da marca Miss Girl, que fabrica somente esses vestidos maravilhosos. Olha que lindo esse. Perfeito, gente. Ele está entregando pela excursão, continua com a excursão e também com o correio, tá certo? Então, para quem mora longe também, também vai poder ter os vestidos na loja de vocês. Gente, perfeitos são eles. Lindíssimos. Henrique sempre tem, toda semana, gente, tem estampas novas. E agora, toda semana, ele está lançando modelinhos novos também. Então, vamos lá conferir a coleção nova dessa semana. Então, gente, já ia esquecendo também. O contato de Henrique, da Miss Girl, vai estar aqui na descrição. O Instagram, o WhatsApp, tá certo? E também vou deixar fixado aqui nos comentários. Então, se vocês não conseguem lá na descrição, é só vocês irem aqui nos comentários, que vai ser o primeiro comentário, vai estar lá, tá certo? Aí vocês já pegam o contato, vão seguir ele lá no Instagram, porque lá ele posta todas as novidades, toda semana, tira dúvida de vocês. Então, vai ficar melhor. Vão lá seguir ele no Instagram e já manda mensagem no WhatsApp também para estar garantindo as peças de vocês. Porque Henrique, gente, praticamente não consegue dar conta da quantidade de clientes que ele tem. Aqui no canal eu vejo que são muitas e muitas e fora as clientes dele, entendeu? Que são muitas. Então, para vocês não ficarem sem, gente, assim que eles lançarem de terça ou quarta, eles já lançam o catálogo, tem o grupo também e aí vocês já podem estar fazendo o pedido de vocês. Lembrando também que Henrique tem o melhor preço, sim, o melhor preço, minha gente, porque até hoje eu ainda não achei o vestido mais barato e sempre vocês me falam, Amar e o preço de Henrique é maravilhoso, além de que a qualidade também é excelente. Então, gente, vale super a pena, principalmente para quem está começando ou quem já tem loja. Então é isso, gente, não percam. Eu sempre estou aqui divulgando coisas que realmente são boas e que vai ajudar muito vocês. Então, esses vestidos são excelentes. Vendas, é fácil de ser vendido esses vestidos, porque são perfeitos e o preço são incríveis. Aqui na minha loja eu vendo de R$75,00 a R$95,00. Então, vocês já veem que é um precinho muito bom que a gente compra. E olha só, vamos começar com esse modelinho aqui, que ele não está lindo não, ele está perfeito. Olha que lindo, gente. Eu nunca tinha pedido esse aqui para a minha loja, mas esse aqui eu já quero, porque é muito perfeito. Olha isso. Muito, muito, muito perfeito. Lembrando que essa estampa sempre está sendo atualizada, tá bom? Um dos modelinhos de Henrique. Olha que perfeito, gente. Amei. O que vocês acharam? Amei esse modelo. Meninas, e vocês estão preparadas para esse modelo? Porque eu simplesmente não estava, porque olha isso. Olha esse vestido, minha gente. Olha essa fenda aqui, maravilhosa. Perfeito. Olha esse babado aqui na parte de baixo. Olha só que coisa mais linda, gente. Vem com a faixinha. Todo de botão. Esse modelo aqui, ele nunca sai de moda. As meninas aqui, as minhas clientes, amam. O problema é que ele é muito disputado, esse modelinho, ó. Dessa vez eu consegui. E eram dois só para mim, né? Mas, olha só, gente. Esse aqui é venda certa. Se vocês querem, Mari, me diz aí um modelo que, tipo, vai chegar e eu vou vender muito rápido. Esse é um deles. Não tem como errar com esse modelinho, gente. Porque é perfeito. Olha só como ele veste muito bem. Eu gosto muito dos vestidos de Henrique, porque, ó. Gente, Henrique agora está com os vestidos. Acabamento perfeito, viu? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Olha só as costuras. Olha só, tudo muito bem feitinho, ó. Ó, gente. Muito bem feito. A costura está perfeita. Acabamento perfeito. E eles vestem muito, muito bem. É o... Assim, é o que mais importa, né? Porque, olha só. O caimento do vestido é maravilhoso no corpo. Olha isso. Perfeito. Perfeito, perfeito. Minha gente, olha só esse que lindo também. Meninas, o que falar desse macaquinho, pelo amor de Deus. Gente, que perfeição. Olha só como ele é aqui, na parte de cima, ó. Olha que lindo, gente. Estou apaixonada por ele. Olha só aqui nos seios, ó. Nem fica tanto decote. Ó, dá para vocês regular. Ficar pouquinho. E tem esses dois elásticos aqui na cintura, que dão uma cinturada. Gente, que perfeição. Eu estou apaixonada. Aqui nas costas, ó. Lindinho. Perfeito, simplesmente. Estou apaixonada agora, hein. Olha. Gente, é muito lindo. E a estampa está perfeita. Ele é shortinho, gente. Aqui embaixo. E em cima tem tipo essa sainha, que fica a coisa mais linda. Bem rodadinho. O que vocês acharam? Acho que eu amei esse modelo, viu? Foi um dos que eu mais gostei. Para tomar banho. O pessoal aqui não gosta de tomar banho de biquíni, gente. A maioria. Aí sempre usa um macaquinho ou alguma coisa assim. Eu sou uma delas. Ai, eu amei. Para tomar banho de piscina, tá? Muito lindo. Ou para ir até a piscina, ou para ir passear à tarde. Bem perfeito. Meninas, olha só o outro. Gente, Henrique arrasou. Tanto nas estampas, quanto nos modelinhos. Esse é modelo novo, que está super em alta agora, né. Tem de várias cores, mas é o mesmo modelinho que o Henrique tem, gente. Com um preço incrível. Entrem em contato para vocês verem. O preço de Henrique é muito, muito bom. Muito diferenciado. Um preço muito difícil de achar. Eu nunca consegui achar. Só com o Henrique, por enquanto, né. Então, olha só que lindo, gente. Olha só. Veste muito bem aqui na parte de cima. O elásticozinho dá aquela cinturada. E olha que lindo. Eu achei muito top. Meninas, e agora eu não estou apaixonada pouco, não. Eu estou mega apaixonada por esse conjuntinho. Olha que lindo. O legal é que, tipo assim, quem gosta pode deixar ela bem mais baixa e mostrar o tanto que quiser a barriga. E quem tem uma barriguinha ainda como eu, olha só. É só subir e deixa mostrando só um pouquinho. Olha o cropped como é lindo, gente. Ó, ele não deixa mostrando muito. Só um decotezinho bem legal. Aqui embaixo ele tem esse tipo estrançado. E olha que linda a saia. Bem longona ela, ó. Perfeita. Olha só, gente. Muito perfeito o conjunto. Henrique arrasou. O conjunto está incrível. E as estampas, nem preciso falar, né. Perfeitas também. Modelinho novo também, viu. Henrique arrasou. Vários modelos novos. E ainda tem mais um que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Olha só, gente. Veio esse aqui também, que é igual. Só muda a estampa. Olha que estampa linda também. Muito perfeita a cara do verão. E essa aqui é a coisa mais linda. Eu usaria até a noite para sair. Quer dizer, com certeza usaria a noite para sair. Porque olha isso. Está muito lindo. Meninas do céu. Deixa eu tirar aqui o cabelo. Esse é modelo novo, gente. Olha que lindo. Nossa, eu estou apaixonada. Tanto pelo modelo, quanto... Gente, está um pouquinho amassado. Mas porque eu não tive tempo. Olha só. Quanto a estampa. Olha que linda. Perfeito. Perfeito. O tamanho está perfeito, gente. As meninas daqui da loja gostam muito. Porque eles não é aquele... Nem fica longo, arrastando no chão. E nem fica curto. Olha só. Dá para elas usarem com rasteirinha, tranquilo. E olha. Está vendo? São perfeitos. Perfeitos. Gente, os vestidos de Henrique são a partir de R$35,00 até R$50,00. Ou é R$55,00. Uma média é assim. E olha que lindo. Esse aqui lançou essa semana, esse modelinho. Já está aprovado. Aqui na loja, pode ter certeza. Rapidinho vai sair. Porque olha que perfeição. Vou mostrar melhor aqui para vocês, na parte de cima. Olha, gente, como é lindo. Esse elásticozinho aqui dá toda a diferença. Dá uma mega cinturada. E aqui o decote não é muito, ó. Perfeito. Então, gente, olha. É o mesmo sendo em outra estampa. Olha que lindo. Perfeito. Bem lindo, né, gente? Eu amei. Principalmente amei aqui, essa parte de cima. É muito, muito lindo. Eu deixei aqui mais apertadinho, né? Por conta dos cheios. Mas pode deixar ele mais soltinho. Ele desce um pouquinho mais para baixo. Olha que lindo. Essa é a outra estampa. Vieram dois. Gente, agora vamos para os queridinhos. Outro modelinho que se vocês me perguntarem. Mari, qual modelo eu trago que vai vender? Horrores. Esse. Eu amo. Sou apaixonada por conta dessa saia. Olha como ela é bem rodada, gente. Ó, não marca. Olha o tanto de tecido que tem aqui, ó. Para vocês verem. Olha só. Por isso que dá todo esse caimento que fica lindo. E tem esses dois babados aqui na parte de baixo, ó. Tamanho excelente para usar com racheirinha. E olha essa cinturinha aqui. Para vocês verem que Henrique arrasa nos detalhes, no acabamento, gente. Das peças dele. Olha que lindo. Olha só. Esse detalhe aqui na cintura faz toda a diferença. Aí aqui em cima tem um detalhezinho para vocês deixar com um decotezinho mais aberto, como eu deixei. Mas também pode deixar ele um pouco mais fechado, que ele sobe até aqui. Tá? As alcinhas são reguladoras. E nem preciso falar, gente. Tecido de muita qualidade. Um tecido que não encolhe, tá? Para vocês que têm muita dúvida. Mário, esse tecido encolhe. Não encolhe, gente. É um tecido de muita qualidade. O acabamento dos vestidos estão perfeitos. Olha só. Olha só aqui na parte do busto. Olha só. Perfeito o acabamento. Tá vendo? Olha só isso. Tudo muito perfeito. Henrique entrou o ano, gente. Já melhorando em várias coisas, como vocês sempre estavam pedindo. Mari, fala para Henrique melhorar nisso. E esse ano ele realmente fez isso. Percebi muita diferença nas peças, gente. Em questão de acabamento, principalmente. Está perfeito. Está impecável o acabamento do vestido, ó. Impecável. Ai, eu estou apaixonada por esse modelo. Olha que cintura que dá. Ai, eu acho lindo esse modelo mais cigana. Coisa mais linda, eu acho. Olha que lindo. Então, gente. Olha só. Veio essa estampa também. Vieram dois. Olha que lindo o amarelo também, viu? Muito linda. É o mesmo modelinho, só muda a estampa. Gente, outra coisa que eu estou apaixonada é esse aqui. Olha esse macaquinho. Que coisa mais linda. Quer dizer, macaquinho não. Macacão, gente. Embaixo ele é todo folgadinho. Está vendo? Um comprimento bom. Eu estou com a rasteirinha, então ficou ainda arrastando no chão. Mas olha que lindo, gente. Perfeito. Achei bem lindo. O que vocês acharam? Vou mostrar melhor aqui. Olha. Eu adoro essas roupas folgadas, ó. Na parte de baixo. Achei lindo. Lindo, lindo. Henrique arrasou. Muitos modelos, viu? Adorei. Macacão, então. O pessoal gosta muito. E agora no verão. Esse tecido mais fininho, gente. O pessoal ama. De paixão. Porque fica bem confortável. Bem soltinho. Bem fresquinho. E lindo, né? Bem elegante. Então, gente. Olha só. Veio essa estampa também. Olha que lindo que parece. Bem perfeito. Olha só. Gente, agora pirem comigo. Tanto na estampa quanto no modelinho. Olha só que lindo. Nossa. Vocês acreditam que esse aqui é um modelo plus size? Sim. Olha, ele tá bem folgado pra mim. Tá vendo? Porque ele é plus size. Mas... Sei lá. Não sei nem o que falar desse modelo. Eu amei. Até em mim. Olha como ele ficou lindo. Ó. Adorei o comprimento. Pra baixo do joelho um pouquinho. Vem com essa fitinha. E, gente. Eu acho que ele veste até um 48 por aí. 48, 50 ele veste, tá? Olha que lindo. Perfeito. A alcinha dele, ó. É mais grossa, né? Como ele é plus size, a alça é mais grossinha. E perfeito. Ele e a estampa. Oi, gente. Vim só finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Olha meu cabelo. Jesus amado. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Não deixa de se inscrever quem não é inscrito. Estou em busca já, gente. Procurando um fornecedor novo. Pra passar aqui aberto pra vocês. Tá certo? Então, logo, logo vai ter fornecedor aberto aqui. Né, gente? Estou procurando pra ser um fornecedor bem legal pra vocês. E é isso. Até o próximo. Já, já. Amanhã já tem vídeo novo. Vou tentar postar um vídeo por dia de novo, viu? Mas se não der, eu vou intercalando.